Quem Sente Saudade Quem Anda Apressado Quem Busca O Caminho Não Fica Sozinho Nem Estar Sozinho Quem Tem Deus Do Lado Não Estar Sozinho Nem Mesmo O Rio Que Corre Pro Mar As Folhas Nos Campos Que Fazem A Sombra Deixando O Lugar Para Alguém Se Abrigar Não Estar Sozinha Aquela Estrela Que Brilha No Céu A Luz Que Ilumina A Frente Da Estrada Aonde Um Dia Vamos Percorrer Quem Sente Saudade Não Está Sozinho Pois Tenha Certeza Que Existe Alguém Quem Abre A Janela E Corre Uma Rosa Não Fica Sozinho Quem Crer No Amor Quem Faz O Que Sente Não Perde Seu Tempo Só Faz Tudo Errado Quem Anda Apressado Quem Busca O Caminho Não Fica Sozinho Nem Estar Sozinho Quem Tem Deus Do Lado Não Está Sozinho Nem Mesmo O Rio Que Corre Pro Mar As Folhas Nos Campos Que Fazem A Sombra Deixando O Lugar Para Alguém Se Abrigar Não Estar Sozinho Não Está Sozinho A Aquela Estrela A Aquela Estrela Que Brilha No Céu A Luz Que Ilumina A Frente Da Estrada Vamos Percorrer Não Estar Sozinho A Aquela Estrela Que Brilha No Céu A Luz Que Ilumina A Frente Da Estrada Aonde Um Dia Vamos Percorrer A Frente Da Estrada 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 A Frente Da Estrada